Boa tarde a todos, companheiros de mesa, árvore, baniré, velhoso, marco. Vamos caminhar através de um roteiro pré-apresentado. O Renascimento, de certo modo, fundou o mundo moderno, construindo uma nova filosofia, o humanismo, centrada no homem, em sua natureza, suas virtudes e valores, a liberdade e dignidade como condição humana. Florença, da Itália, abrigou o novo Espírito, que nos séculos XV e XVI se expressou principalmente nas artes, na educação, na história e nas ciências. Ruptura com a Idade Média, a Renascença impôs-se a necessidade de buscar o novo por meio dos estúdia humanitatis. Buscar o novo no presente, buscar o novo no passado, mais de modo diferente de como o passado via o próprio passado, e também buscar um novo futuro. A capacidade de mais diálogo ao longo do tempo, tornou o Espírito capaz de absorver uma ampla e rica humanitatis, ou seja, um conjunto importante de conhecimentos. Humanitatis que uniu o pensamento e a ação, operando transformação fundamental na visão do homem e gestando o humanismo cívico, inseparável da tradição política, da floresta republicana. Espalhando-se pela Europa, ou quase toda a Europa, já no século XV e mais acentuadamente no século XVI, essas ideias, o humanismo sobretudo, foram praticadas sob Francisco I na França, e para lá levou Chiellini, Andréa Del Sarto, Leverutei e Leonardo da Vinci, fundando o Colégio de France e a Antrimirie Royale, ainda na primeira metade do século XVI. Portugal, com a aventura marítima, alargou a visão europeia do mundo, e fundiu nas artes já vindas dos países, de outros países da Europa, e fundiu nas artes, os estilos gótico e manuelino e manuelino, e que é exemplo a conhecida Torre de Belém de Lisboa, que é da primeira metade do século XV. Ainda em Portugal, a cultura renascentista chega ao reino, através dos coletivos de Solicêncio de fora, que retratam a corte portuguesa, de estilo realista e preciso, nativo e seco, considerado obra-prima. Ao longo do século XV, frágeis carabelas se graram mares nunca antes navegados em direção à África, ao Oriente, às Américas, ao Brasil. Já não estávamos longe de Camões, com seus Lusiedas, a grande ecopéia portuguesa nacional há um tempo, há um tempo história e alegoria, imaginação e realidade. No primeiro quartel do século XVI, quando o humanismo renascentista prospera em Portugal, o país já estava há tempos voltado para o Atlântico Sul e as Índias, ou seja, enquanto a Europa se modernizava com o Renascimento, Portugal revelava à Europa novas humanidades. Mas o que é, afinal, o humanismo? O Renascimento aderiu a um antropocentrismo, a ideia de que o homem é o centro do pensamento, estando em busca incessante de seu bem-estar. Mas pergunte-se o que é o homem? Ser vivo, animal, requebrado, mamífero, primata, hominíado? Tem também algo diferente, chamado homo sapiens, que escapa seja de definições simples, seja a análises complexas. Muito além da afetividade em suas múltiplas manifestações, é preciso considerar o homo sapiens, ou seja, a razão, o homo demens, ou seja, a desrazão, o homo faber, produtor de coisas, de objetos, de ideias, o homem lúdicos, brincante. Em suma, as múltiplas faces do homem, cujos traços enriquecem uma evolução, seja individual, seja social, confondo a inacreditável diversidade da humanidade. O conhecido escritor e sociólogo e antropólogo francês, a Morin, afirma que uma nova antropologia fundamental deve rejeitar toda definição que faça do homem uma entidade, seja supra-animal, seja estritamente animal. Ela deve à nova antropologia antropologia fundamental reconhecer o homem como ser vivente, superando para distinguir-se dos outros viventes a alternativa ontológica, natureza e cultura. Ou seja, nem pan-biologismo, nem pan-culturalismo, mas uma verdade mais rica que conceda a geologia e a cultura humanas para dez maiores recíprocos de uma a ciência e de outra a biologia. E propõe o Morin o que ele chama de totalidade antropológica, humana, envolvendo um ecossistema, o sistema genético, o cérebro, a cultura e a diversidade, e compondo a praxis humana, o agir, o fazer, o pensar humano. A velha antropologia excluía de seu campo de visão, seja o sistema genético, seja o ecossistema, até mesmo o cérebro. Na totalidade antropológica, o ecossistema controla o código genético, organiza e controla o cérebro e a sociedade. O sistema genético produz e comanda o cérebro no desenvolvimento da complexidade cultural. O sistema sociocultural atualiza as competências e arquidões do cérebro, modifica o ecossistema e desempenha seu papel na seleção e na evolução genética. O policentrismo da humanidade pode ser compreendido razoavelmente através da totalidade antropológica. que compreende o homem e a humanidade, esclarecendo que o comportamento humano, a praxis, é policêntrico, que o homem tem uma essência particular, não tem uma essência particular somente genética, nem somente cultural, sua natureza estando na interação nesse e desse policentrismo. A animidade do homem pode ser vista como tríplice. Não se sabe se o fim, a realidade, a essência do homem, estão na espécie, biologia, estão na sociedade, sociologia, ou estão no indivíduo, psicologia. Não sabemos se a sociedade e a espécie estão a serviço do indivíduo. Como não sabemos se o indivíduo e a sociedade estão a serviço da espécie? Nem sabemos se a espécie e o indivíduo estão a serviço da sociedade. Acabendo conjecturar que são eles, concomitantemente, fins e meios uns dos outros, em relacionamento complementar e concorrente, antagonista e descontínuo. O homem é, precisamente, o produto desse jogo incerto, no qual sua praxe se torna produtiva. É ele, o ser humano, que constrói a sua própria existência. E hoje estou me referindo mais ao Sartre. Heidegger, que nunca se deu muito bem com o humanismo, afirma que o humanismo se resume no seguinte. Refletir e cuidar para que o homem seja humano e não inumano, nem bárbaro, isto é, fora da sua essência. Foi no tempo da República Romana, diz ele, que foi a primeira vez que a palavra humanitas foi visualizada expressamente por esse nome e assim mantida como tal. O homo humano se opõe ao homo bárbaros. O homo humano foi, então, o romano que valorizou e enobreceu agirtos pela incorporação do que os gregos chamam, ou haviam chamado, paideia. Os gregos, de quem fala Heidegger, não são os do heredismo, são os do heredismo. Tardinho, cujos histórios filosóficos propagavam a cultura e a instituição das belas artes. Traduz, então, a paideia grega, assim compreendida, pela palavra humanitas, que é nessa humanas que consiste propriamente a humanitas e o homo romanos. E é em Roma que se encontra, diz Heidegger, o primeiro humanismo. O renascimento dos séculos XV e XVI na Itália é, pois, segundo ele, uma renascência humanitas. O que dizer, então, do humanismo no Brasil? O homo brasileiro também está procurando forjar a sua humanitas, que poderia ser chamada de brasilianitas. Um grande intérprete do Brasil foi certamente Gilberto Freire, que, ao interpretar o humanismo brasileiro, atualizou a visão idílica da natureza, desmistificando o paraíso e reconhecendo os igores do clima e do meio. Demonstrou que se vem formando nas Américas a avançada civilização tropical, a civilização brasileira, novo mundo dos trópicos, propôs portador de originalidades, criativo, inovador. Ele está forjando uma meta-raça, uma democracia racial, e criando sociedade nova, multicultural, embora dominantemente europeia. Rica em diversidade, mas de grande força integradora. Isso Gilberto Freire afirmou em livro de 1974. Para ele, Gilberto, o brasileiro já é uma personalidade antroposocial em que se juntam modernidade, ou seja, desenvolvimento, progresso, contato fraterno com europeus e anglo-americanos, intermanência, ou seja, uma longa convivência com os trópicos, um já longo processo de fusão de raças e de interpretação de culturas. Gilberto sabia que o brasileiro tem tudo para dar seguimento ao processo de sua modernização, sem que precise repudiar, seja heranças não europeias de raça e de cultura, seja condições tropicais de vida. Finalmente, Freire acreditou em 1974, repito, que o Brasil é um país de futuro. Não um futuro vazio. A utopia brasileira, o progresso, os vários progressos humanos, possíveis e desejáveis, vão gerar peculiar e novo humanismo. Ele consiste na realização do homem brasileiro em harmoniosas relações, relações em constante desenvolvimento com a terra, com o clima, com o trópico, relações cordiais de grupos regionais da população com outros, de grupos de idade com outros, de grupos econômicos com outros, relações ricos à lação, mas tolerantes a especificidades e a diferenças. Gilberto viu ainda da evolução tecnológica a possibilidade de ampliação para o povo brasileiro e dos seus espaços de liberdade, inclusive do tempo-lazer, permitindo a expressão mais ampla e múltipla de sua energia criadora, e desejando-lhe o exercício, num mundo cada vez que ele chamou mais trans a trans nacional, ou seja, num mundo de globalidade, que ele já via nascer e firmar-se de nobre função mediadora entre ricos e pobres, entre brancos e negros. Esta é, em síntese, a invenção do Brasil, de Gilberto Freire, e o que ele chama o novo humanismo. Um livro aberto, tanto dele quanto nosso, que vive tempo trípio, ou seja, sempre inovando o passado, sempre movendo o presente, alargando sempre o horizonte de muitos futuros. Apenas para mencionar que o livro que vai ser distribuído contém um pouco mais do que respeita a estratégias para o desenvolvimento do humanismo brasileiro. Tem uma agenda para conhecimento e educação, tem uma agenda proposta para democracia com inclusão social, e a terceira, não menos importante, a coesão social, uma estratégia para a coesão social e o bom governo. Todas as três instrumentos e mecanismos para que o Brasil continue aperfeiçoando a sua evolução nos anos por vir. e um apêndice em que se discute a questão da sociedade e da inteligência, a partir do livro do André Goffs, e o que ele chama civilização pós-humana. é um apêndice em que creio que vai, talvez, interessar a grande parte deste público. muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.